Nós sabemos que tem problema, nós temos a atribuição de fiscalizar em parte diretamente, mas principalmente através da Anatel, que é uma agência autônoma, mas é ligada administrativamente ao Ministério das Comunicações. E a Anatel já está fazendo isso. Nós entendemos o problema, a maior causa que tem disso aí é o seguinte, algumas operadoras estão oferecendo serviço e às vezes barateando os preços, oferecendo planos muito atrativos e não estão fazendo os investimentos correspondentes. Então você vende um milhão de celulares que tem uma infraestrutura para atender 600 mil celulares. Então é evidente que começa a dar problema. Eu concordo com essas reclamações, elas são absolutamente pertinentes e nós estamos fiscalizando, mas não só isso, nós estamos trabalhando em algumas iniciativas para exigir que a solução seja de longo prazo. Por exemplo, o governo está para lançar um plano de incentivo, nós vamos reduzir, tirar impostos para construção de redes, mesmo as empresas de telefonia celular precisam de redes de telecomunicação, fibra ótica ou rádio para conectar suas antenas. Então nós vamos incentivar e, por outro lado, nós estamos exigindo que as empresas façam investimentos. No âmbito da Anatel, está em discussão e vai ser votado ainda neste semestre um plano geral de metas de competição, que vai, entre outras coisas, determinar o seguinte, que as operadoras têm obrigação de compartilhar a sua estrutura. Por exemplo, você vai em Colombo ou você vai em Araucária e tem uma das empresas que tem estrutura lá, a outra não consegue prestar um bom serviço, a não ser que também monte uma estrutura. Nós vamos determinar que seja compartilhado, elas terão que fazer isso. Claro que uma empresa cobra da outra pelo uso da infraestrutura, mas não é razoável achar que todo mundo tem que fazer antena, até porque a cidade vira um paliteiro de tanta antena. Então nós precisamos compartilhar essa infraestrutura. E é também infraestrutura de longa distância. Por exemplo, quem tem rede e a rede trafega no estado inteiro, dá acesso para outra e, evidentemente, cobra por isso. Vai ter um preço, vai ter uma câmara, inclusive, para discutir o preço. Mas eu acho bom vocês fazerem esse debate, porque além de reclamar, nós precisamos dar consequência e resolver isso. E nós achamos que a forma de resolver é fazer investimento. Nós estamos dando incentivo e vamos exigir investimentos e vamos também exigir compartilhamento. Às vezes tem estrutura, uma usa e podia vender a outra parte, não vende para tentar matar a concorrente. Nós não podemos aceitar isso.